E neste top 8 de smartphones reunir pra você, olha só, os melhores celulares com o melhor custo-benefício do mercado pra que você consiga jogar aí com fluidez, né, sem estar precisando investir aquele alto valor em um aparelho e assim vai jogar de vez o seu mobile aí, o seu game mobile preferido sem nenhum travamento, galera Bora lá que esse vídeo tá show! Fala rapaziada, hoje quem fala é o Pedro Jada, vai deixando o like e se inscrevendo no canal pessoal pra te ajudar hoje a encontrar o melhor smartphone bom e barato para jogos selecionei 8, 8 aparelhos bacaninha aí pra você se divertir, mesmo que não seja com aquela velha e boa configuração gráfica no máximo Aparelho número 8, Galaxy J2 Prime TV Com um processador quad-core de 1.4 GHz e memória RAM de 1.5, o Galaxy J2 vai rodar jogos mais leves como Subway Surfers sem apresentar nenhum problema E não só este, mas também outros games mais pesados como Modern Combat e Dead Trigger que exigem mais processamento gráfico Ah, e se você quiser se divertir de outra forma, vale ressaltar que este é um celular com TV digital para você assistir aos seus programas favoritos da TV aberta, mesmo fora de casa E vamos agora às características do aparelho Tela QHD de 5 polegadas Processador quad-core de 1.4 GHz 1.5 GB de memória RAM Armazenamento de 16 GB Expansível até 256 Internet 4G, 3G e Wi-Fi Bateria de 2600 mAh TV digital e acelerômetro E o preço varia bastante, podendo encontrar no mercado de R$ 520 até R$ 620 Sétimo, Galaxy J5 Prime O J5 Prime é mais um smartphone da famosa linha J5 E ele é ideal para rodar games leves como Ninja Arashi e aquele velho famoso Candy Crush Vale também a pena destacar que o J5 Prime possui um corpo todo metálico Além de ter letores digitais e também armazenamento interno de 32 GB para você conseguir guardar seus games As características do celular são Uma tela HD de 5 polegadas Processador quad-core de 1.4 GHz 2 GB de memória RAM Armazenamento interno de 32 GB Internet 4G, 3G e Wi-Fi Uma bateria de 2400 mAh Acelerômetro E leitor de impressão digital O preço pode variar entre R$ 620 até R$ 720 Sexta posição, Quantum Go 2 O Quantum Go 2 é um smartphone voltado para quem quer gastar o mínimo possível E ainda faz questão de ter um ótimo desempenho Tá certo que este celular, Quantum, não é o aparelho ideal para games pesados Mas saiba que jogos leves rodam bem por aqui Os principais destaques do Quantum Go são os seus 32 GB de armazenamento interno E os 3 GB de memória RAM Veja agora as características do celular Tela HD de 5 polegadas Processador octa-core de 1.3 GHz 3 GB de RAM Armazenamento de 32 GB Bateria de 2500 mAh Acelerômetro E o preço pode variar entre R$ 764 até R$ 899 Quinta posição, Zenfone 3 Max Este é mais um aparelho entre os melhores celulares bons e baratos Para jogos que possuem uma bateria de longa duração Pois com ele vai ficar horas sem precisar recarregar Além disso, com seu processador octa-core de 1.4 GHz Este celular Asus vai rodar alguns jogos que precisam de um melhor desempenho Como God of Home Características do celular Tela Full HD de 5.5 polegadas Processador octa-core de 1.4 GHz 2 GB de memória RAM Armazenamento de 32 GB Bateria de 4.100 mAh Acelerômetro Leitor de impressão digital E o preço pode variar entre R$ 820 até R$ 1.089 Quarto, LG K10 Power E aí, quer curtir jogos de realidade virtual como VR Cave? Sem gastar muito E ainda levar uma boa bateria para casa? Então saiba que o LG K10 Power pode ser seu próximo smartphone Esse smartphone LG conta com sensor de giroscópio Além de uma bateria de 4.400 mAh Tela HD de 5.5 polegadas E ainda para fechar com chave de ouro O K10 Power é um smartphone com flash frontal e TV digital Bem legal, né? Características do celular Tela HD de 5.5 polegadas Processador octa-core de 1.5 GHz 2 GB de RAM Armazenamento de 32 GB Bateria de 4.400 mAh TV digital Acelerômetro Giroscópio O preço pode variar entre R$ 836 até R$ 999 Terceira Galaxy J7 Prime Um dos maiores sucessos de vendas da Samsung O Galaxy J7 Prime Se mantém firme Com uma das melhores opções de celular custo-benefício do mercado Isso se explica no fato desse celular intermediário Além de mandar bem em fotografia Ter boa velocidade de processamento para sua categoria Esse conjunto de especificações garante Até mesmo um desempenho satisfatório em games um pouco mais pesados Características do celular Tela Full HD de 5.5 polegadas Processador octa-core de 1.6 GHz 3 GB de RAM Armazenamento de 32 GB Bateria de 3.000 mAh Acelerômetro E o preço pode variar entre R$ 1.150 até R$ 1.270 Segundo LG Q6 Quer curtir os seus games em uma super tela? Então o LG Q6 pode ser sim seu novo smartphone Esse celular LG tem um painel de 5.5 polegadas Full HD Que deixa o smartphone praticamente sem bordas O Q6 ainda apresenta um processamento ideal para jogos casuais Como Clash Royale, por exemplo E seus 3 GB de memória RAM fazem com que ele tenha um bom gás no multitarefa Características do celular Tela Full HD de 5.5 polegadas Processador octa-core de 1.4 GHz 3 GB de memória RAM Armazenamento de 32 GB Bateria de 2.900 mAh TV digital Acelerômetro Giroscópio Reconhecimento facial E o preço pode variar entre R$ 719 até R$ 839 E o TOP 1 Moto G5S O melhor celular barato para jogos da nossa lista é o Moto G5S Ele possui várias características que vão facilitar praticamente seu dia a dia Mas eu vou resumir aqui para ti Que este celular é muito completo Possui várias funcionalidades bacanas Além de ter um ótimo custo-benefício Se você quiser ainda algo mais Você pode procurar por exemplo O Moto G5S Plus Mas se liga só nessas características desse celular Que você vai gostar Uma tela de Full HD 5.2 polegadas Processador octa-core de 1.4 GHz 3 GB de memória RAM Armazenamento de 32 GB Bateria de 3.000 mAh Acelerômetro Giroscópio Leitor de impressão digital E agora olha só o preço R$ 791 até R$ 899 E aí pessoal, curtiu? Viu lá aquele velho e bom TOP 8 Os melhores do ano 2019 Com custo-benefício a linha elevado E aí basta agora você decidir O que você vai querer O que você vai adquirir Eu peço que vocês agora Comentem aqui qual o feedback de vocês Ah, eu comprei um celular X E não gostei Comprei um celular Y E não gostei E gostei muito Enfim Comentem aqui embaixo Qual a opinião de vocês Em relação aos celulares Para jogos, tá bom? E só peço que vocês Deixem o like Se inscrevam no canal Eu vou ficando por aqui Até a próxima galera E fui Valeu E aí